Aê! Esse é o verdadeiro administrador da putaria Tá ligado, mulher? Sacode a raba porque os cara tá preparado, tá? Brinca lá vão ter, tá? A partir de agora o boro começa A partir de agora o pau quebra firme Aê! Esse é o Mão Jay Rodox Seja bem-vinda, tá? Ela fala que é diferente Que gosta de entorpecente E na hora do prazer ela faz coisa saliente O GW tá cantando e sabe que ela tá carente O Rodox tá tocando e sabe que ela tá carente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Ela tá com a xerequinha Delicadamente Abra as pernas na piroca Delicadamente Hoje eu vou dar um raspão na casa da niga E se ela tá acordada Se ela estiver eu esturei na sua Hoje ela me salva na setada Hoje ela me salva Hoje, hoje ela me salva Hoje ela me salva na setada Hoje ela me salva Hoje, hoje ela me salva Hoje ela me salva Hoje ela me salva na setada Hoje ela me salva Hoje, hoje ela me salva Hoje ela me salva Hoje ela me salva na setada A partir de agora o coro começa A partir de agora o pau quebra firme Esse é o Mão Jay Rodox Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda